Esse vídeo é de caráter informativo, é pra galera aqui do Espírito Santo, povo do meu querido estado do Espírito Santo, é que abriu aqui ó, a CNH Social, você no caminho da sua habilitação, tô aqui no Instagram do Detran Espírito Santo, 3.500 vagas, inscrições pelo site, tá aqui ó, a partir do dia 2 até dia 20 de abril de 2024. Só que, eu vou mostrar aqui pra você que eu tava tentando, inclusive pra poder ensinar, pra poder gravar um vídeo aqui ensinando como fazer a inscrição, e eu vou aqui no Detran Espírito Santo, veja, e aqui na página oficial do Detran Espírito Santo, eu tenho aqui ó, CNH Social, e aqui vai ter a opção de inscreva-se. Só que olha o que que tá acontecendo desde ontem, eu não consegui fazer um vídeo pra poder mostrar aqui pra você como se inscrever, porque aparece esse erro 502, o servidor web recebeu uma resposta inválida, enquanto atuava no GUATRI, sei lá como é que fala, ou servidor PROX. Há um problema com a página que você está procurando, e ela não pode ser exibida. Quando o servidor web, enquanto atuava como GUATRI, ou PROX, o inglês é bom, contatou o servidor de um conteúdo do upstream, ele recebeu uma resposta inválida do servidor de conteúdo, tá? Então veja, eu vou tentar aqui outra vez pra mostrar pra você, toda vez tá aparecendo isso aqui, desde ontem eu consegui acessar apenas uma vez, só que eu não estava com os dados em mão pra poder preencher, e aí eu fechei a página, quando eu abri de novo, tá aparecendo isso, e tá desse jeito aqui desde ontem. Entrando aqui ó, no Instagram do Detran, tá aparecendo, atenção, capixaba, governo, beleza? Aí aqui ó, eles colocaram, pessoal, o volume de inscrições está muito alto, o que está gerando uma instabilidade no sistema e eventualmente erro na página. Já estamos trabalhando para solucionar, recomendamos que insistam no acesso, só que não tá dando certo, já insisti várias vezes. Temos certeza que todos que atenderem os critérios estabelecidos no edital, conseguirão realizar as inscrições. Então veja que o pessoal tá respondendo aqui ó, tá? Eu também fiz aqui ó, desde ontem, só tá dando erro no site, e mesmo eu entrando por outro navegador, tentei pelo celular também e não acessou, tá? Eu entrei pelo Google Chrome, pelo Firefox e também pelo Edge, e continua dando esse mesmo erro aqui. Quando eu conseguir, eu vou ensinar pra você como fazer a sua inscrição na CNH social no Detran Espírito Santo. Então se você é daqui do Espírito Santo, convido pra que você se inscreva no canal pra poder nos apoiar. Até o próximo, obrigado!